Alain Brandão, hoje aqui na Vila Luizão começa uma nova fase, uma reconstrução de um sonho que sempre agora conquistado pelo Luiz, através do vereador e também do deputado Pedro Lucas. Como é que você está vendo tudo isso aí? E na sua opinião, o que na realidade vai dizer que é isso de grande benefício para toda a comunidade, a comunidade geral aqui da Vila Luizão? Eu estou muito feliz, até que eu moro aqui na Vila Luizão, que eu acompanho muito a Vila Luizão, há décadas, há mais de 10 anos aqui acompanhando, justamente como há, como inserir na comunidade, que a gente está ajudando as comunidades para o jogo beneficente, isso ajuda bastante. Tanto que o Pedro Fernandes, como você ouviu, até que eu comprei ele de agora, é a Vila dos Frates, que ele está lá, eu fiz uma reunião também com ele lá, com o convidado, entendeu? E só tem a ganhar, porque tudo a gente trabalha com o dinheiro dos outros, a gente tem que ter prestação de conta, realmente, com o meio da caixa, a população às vezes fica inquieta, mas as coisas tem que estar a transparência, porque depois você tem que prestar conta do dinheiro que você utilizou, isso vem agregar mais a todo o polo aqui, e a adjacência, o pessoal do Miritiba, do Turu, da Vila Luizão, do Parque Araçagi, e os demais adjacência. E todo mundo cobrando, então o pessoal joga aqui, tem que jogar fora, tem jogos aí de quarto, tem que jogar aqui, a gente tem a nossa área lá, querendo jogar perto de casa, que aqui é um ambiente acolhedor, uma das maiores compreensões do Campeonato Amador, que eu partiu há vários e vários anos aqui, e tem sombra de dúvidas, quem tem que ganhar com isso é a população, o jovem em geral, porque fica parado, não tem esporte, não tem lazer, não tem nada, e só vem abriantar mais e ajudar a comunidade, quem tem bar, para vender um lanche, vender uma água, entendeu? Isso ajuda em tudo, no geral, toda a comunidade, na parte de vender uma alguinha, vender uma cervejinha, e assim por diante, quem tem a ganhar é a comunidade.